Olá, bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim fazer um vídeo hoje rapidinho dos usados da semana, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui os perfumes que eu usei de domingo até hoje que é sábado, tá bom? Pra começar aqui eu usei o Florata Gold, tá? Tô gostando bastante de usar ele um perfume bem fresco, antigamente ele era uma bombinha, né? Mas agora tá tão fraco que não incomoda usar durante o dia pode até passar mais borrifadas que não incomoda. E aí pra sair à noite eu usei o Essencial Ode, tá? Esse é madeirado intenso, a noite tava bem fresquinha, deu pra usar. Na segunda-feira eu usei Ecos Castanha, tá? E fiz uma combinação aí com o... deixa eu achar ele aqui, peraí. Não, é o rosa. Esse. Fiz uma combinação aí usando esse aqui, ó. Que é o Luisa Brunet Radiance. Gente, essa linha Luisa Brunet, ela é uma delícia, tá? Além de cheirosa, além dos perfumes serem muito bons, né? A fragrância é boa, todos eles com cheirinho agradável. A fixação também é boa, tá? Então eu usei o Radiance à noite. Na terça eu usei essencial exclusivo, tá? Eu acho até que eu usei ele assim durante o dia, durante a semana. Não costumo usar esses perfumes mais caros assim em casa durante a semana, mas eu tive uma reunião na escola do meu filho, aí eu usei ele de manhã. Deixa eu voltar o Ecos pra cá. E à noite eu usei o Águas Boas Energias, tá? Pra dormir. E aí, no outro dia eu acho que eu passei ele também, durante o dia, de manhã. Porque eu acordei com o cheirinho dele bem intenso, aí resolvi depois do banho passar ele de novo. Agora, pra dormir, eu passei o... por Blanca Noite, tá? Perfume também bem agradável, bem fresquinho. Eu acho lindo esse frasco, esse vidro dessa linha por Blanca. Eu tenho, por enquanto, só esses três aqui, ó, que é o por Blanca tradicional. É o Noite e o Harmony. E eu pedi um agora, porque eu acho que é o Charme. Vai chegar pra mim ainda. Bom, na quinta eu usei o Dona Larive, né? Contratipo aí do Light Blue. Ele é um cheiro maravilhoso de limão, gente. Limão siciliano. Apesar que eu não conheço um limão siciliano, mas dá pra sentir que ele tem um cheiro bem forte de limão, tá? Aí na hora da pesquisa, lá das notas, que a gente vê que o limão é siciliano. E aí eu usei... é... Garota de Ipanema. Também. Muito gostoso. Um floral super fresquinho, tá? E aí eu usei... é... A Noite Crisca Choque, tá? Tava com saudade de usar ele. É um dos perfumes da linha Crisca que eu mais gosto, tá? Então eu usei ele. E hoje de manhã eu usei esse aqui, ó, que é o dessa linha Faces, o Cool Vibe, tá? Ele lembra muito... Esse aqui, ó, já até falei numa resenha. Ele lembra muito esse por blanca, tá? Quando ele chegou pra mim, eu fiquei um tempão tentando lembrar. Eu já até falei no dia que eu fiz a resenha dele. E aí, com a ajuda da minha mãe, a gente chegou aí no qual que parecia. Que é esse aqui. Deixa eu ver se vai focar por causa da luz do flash. Esse aqui, ó, por blanca da embalagem branca, o tradicional. Gente, super parecido. Claro que, assim, esse aqui fica um pouquinho a mais. Mas, em questão de cheiro, são idênticos, tá? Então eu usei ele. Agora de manhã. E pra noite, eu ainda não me decidi. Mas eu acho que eu vou usar esse aqui, ó. Black Cavial Woman. É, eu vou usar ele. Eu deixei ele até separado aqui, tá? Já fiz resenha pra vocês desses perfumes meus que chegaram da Paris Elysées. Ele é um perfume bem delicioso, bem diferente. Tem notas exóticas aí, né? Flor de laranjeira de outros lugares. É muito gostoso. E aí, gente. É, em hidratantes. Eu usei esse aqui, ó. Cereja Avelã. Vocês não estranhem aí a embalagem, tá, gente? É porque eu era... Na verdade, eu era não. Eu ainda sou a louca dos cremes. E eu tinha todos, todos da linha, todo dia, quando era nessa embalagem aqui, ó. Orquídea. Tinha aqueles mais diferentes, né? Que não tem mais acerola. E aí, alguns frascos eu guardei porque não tem a fragrância mais. Mas os que ainda existem, eu mantenho o mesmo vidro antigo. Porque, na verdade, gente, eu até prefiro. Eu acho mais bonito esse vidro aqui do jeito que era antes. Então, esse aqui é o Cereja Avelã. Ele é bem espesso, né, gente? Dá pra usar mais, assim, nos dias frios. Porque ele é bem grosso. Mas eu senti que minha pele tava precisando de uma hidratação maior. Então, eu usei ele alguns dias. E também usei esse óleo aqui. Filhinho da mamãe, da paixão. Ele é de macadâmia. Ele não cheira tão bem quanto esse aqui, tá, gente? Mas eu usei os dois, tá bom? Desodorante eu usei aerozol, do que eu já mostrei pra vocês. E Rolon também, da linha Todo Dia Macadâmia. Bom, gente, os usados da semana foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí pra mim seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que tá chegando agora, deixa aí pra mim nos comentários o que você achou. Se você tem também uma sugestão de vídeos pro canal, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho